Fala pessoal, aqui é o Ergo Brandão e hoje vídeo em português, vou mostrar pra vocês aqui um que deixa a Harley passar, né? Um evento de moto que tem aqui no Arizona. Na verdade ele é um evento nacional e tá com etapa aqui no Arizona esse mês, então cola junto aí que vamos conferir como é que esse negócio funciona. Como é que tá? Só de boa. E aí, conseguiu chegar? Foi de boa demais. Quatro horas aqui. É porque vocês vieram também de boinha, né? Por isso que... Não, a gente parou. Então. Vamos no banheiro, alguma coisa e tal. A gente faz duas horas. E quantas paradas fizeram? A gente fez duas paradas. Entendi. Agora eu vou pra abastecer, mas tava sem gasolina. Nossa, o posto sem gasolina? Sim, mas sem gasolina. Caralho! Ah, no contato é que deu pra vir numa boa. Já tem mais uns três pontinhos lá de um pontilho, mas pra voltar vai ter que... É, gente, volta. Agora você sentiu o que eu senti no dia que a gente foi pro Montenegro? É. É um rolêzinho, né? É, mas tava em grupo e tal. Claro. É, cara. Agora você tá sozinho e aí a gente tá sozinho e nossa marcha. Vamos pegar lá, Patriciozão? Falamos demais. Tá aqui a Duke Monstra. Super Duke 1290. Que nave, hein, galera? Ó. Olha só, pessoal. Essa aqui é uma novidade que eu não sabia, hein? Claudio tá indo aqui agora também. A gente vai testar umas motos da BMW. Já vai sair outro vídeo aqui. Eu não tava planejando pra esse. mas aí vai sair outro vídeo no canal aqui. Consegui pegar a 1000 RE pra 1h30 da tarde hoje. E vamos ver se eu consigo pegar uma ou outra pra testar. Olha aí o line-up das BMW aí. Que chique. Aqui. Já testei. Tem vídeo aí que tá no canal, inclusive. Já testei lá no Brasil a 310, né? Que tem aqui também. Só que aqui o line-up deles é muito mais expandido, né? Comparado ao Brasil. Então eles têm as cruisers também, olha lá. 1800 cilindradas. Caraca. Que top. Se eu viesse mais preparado aqui já, eu conseguiria pegar bem mais motos. Porque eu viria cedo e já travaria meu nome aqui. Mas eu ainda dei sorte que eu consegui pegar a 1000 RE. Então, chique demais. Só o outro. Aí, olha, tem o pessoal da Índia. A Índia eu já testei bastante delas. Tem review aí no canal. Inclusive, tem a FTR aqui, né? Na esquerda. Todo o line-up deles lá, olha. Eu já testei já aqui no canal. E aí, tem dois estantes da Harley aqui, olha. Tanto de Harley você está. Caramba. Então é isso. Aqui, duas horas depois do último take, eu estou saindo da área de demonstração. Porque eu acabei de testar a 1000 RE ali. A gente vai sair em breve. Agora, vamos continuar mostrando o evento aqui para vocês. Então, aqui é o lugar das demonstrações que eu acabei de sair. Parece que está com o portão fechado que acabou. Seguindo para frente, aqui tem uma área de lojas. Vender, tipo, camiseta, coisas relacionadas à moto e comidas. Aqui atrás é o trailer park, né? Da galera que, sei lá, está acompanhando a caravana ou organiza, né? A gente vai precisar acampar aqui por um tempo. Vamos entrar aqui agora no lugar das lojinhas. Vamos ver o que tem lá dentro. Showzinho de rock, paipá. E aí, galera, também tem umas oficinas que fazem dinamômetro, né? E serviço de remapiar. Que trouxeram o equipamento deles todinho aí, ó. Essa é a segunda já que eu vejo. Não, na verdade aqui é a terceira também. Então, os caras já conseguem trazer a moto para o evento. E já dá uma conferida, uma revisão, uma troca de óleo. Muito foda. E essa aqui do lado é só som. Som para moto. Olha aí que coisa mais pitoresca. E aqui, na parte de trás, tem mais um monte de gente vendendo camisetas, bonés, todo esse tipo de coisa. E aqui, ó, é que está a arena do estante, hein? Ó, é que está linda. É um monte de gente estar aqui, ó. Ó, é um monte de gente estar aqui, ó. E aí, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL